A Sociedade Brasileira tomou conhecimento de uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, recomendando ao Ministério da Saúde uma reformulação completa do Guia Alimentar para a População Brasileira, o qual traz diretrizes claras para que se evite o consumo excessivo de alimentos industrializados ultraprocessados. A investida contra o Guia chocou pesquisadores e profissionais da saúde dentro e fora do país, já que o documento brasileiro é considerado um dos melhores do mundo e tomado como referência por diversos países. Docentes do curso de Nutrição da Unicamp elaboraram uma moção de apoio ao Guia, na qual afirmam que a manifestação do MAPA é de notório arquívoco e não tem fundamentação científica válida. Um grupo de 33 cientistas estrangeiros de universidades prestigiadas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, África do Sul e outros países também se manifestou em defesa do Guia em carta enviada ao MAPA. Vamos conversar sobre esses assuntos com Denis Sintra, professor do curso de Nutrição da Unicamp e um dos autores da moção. Obrigada pela entrevista e a primeira pergunta seria sobre a importância do Guia Alimentar para a população brasileira e para os nutricionistas. O Guia Alimentar não é uma coisa nova, então já tem essa ideia, essa já é a terceira edição do nosso Guia Nacional e, de tempos em tempos, naturalmente, os guias são reformulados. Isso no Brasil e no mundo. A nossa edição atual foi publicada em 2014 e essa edição, em especial, foi muito comemorada. Tem um investimento didático muito grande nesse material. É isso que o diferencia das outras edições. Enquanto as outras edições eram extremamente tecnicistas, esse traz alguns poucos aspectos extremamente técnicos, porque ele inverteu toda essa lógica. Ele falou, o pensamento é, a gente precisa ensinar o povo. Então, o instrumento não ensina só, ele não capacita só os profissionais, mas ele é passível de que um cidadão acesse o documento, que é gratuito, ele está em formato PDF, distribuído livremente pelo Ministério, leia o documento e entenda. Por que o MAPA solicitou alterações no documento? Então, ele solicitou, na verdade, uma reformulação completa do documento para o Ministério da Saúde. Então, assim, se você pudesse dizer rapidamente que alterações são essas, basicamente, e se elas fazem sentido, a quem elas interessam? Olha só, na verdade, é muito difícil a gente entender qual foi a motivação do Ministério. Veja, é um documento que veio do Ministério da Agricultura. Todos os ministérios têm uma alta patente, vamos dizer assim. Todos os ministérios merecem, são muito respeitados. E é justamente por essa visão que nós temos de todos os ministérios que nos causou bastante surpresa esse tipo de manifestação. Então, na sequência, assim que eles lançaram esse manifesto, saíram conversas do próprio Ministério dizendo, não, isso aqui foi um vazamento de informação, não era. Então, eles retrocederam e tal. Então, por isso que é muito difícil dizer isso. De qualquer forma, nós temos uma nota onde eles não negam. De qualquer forma, eles não estão negando. Se vazou, pode até ter vazado, mas a nota existe e ela trouxe preocupação. Trouxe preocupação por quê? Porque, primeiro, que ela é cientificamente infundada. Então, no Ministério está cheio de gente técnica, tem muita gente técnica e muito competente. É por isso que assusta. E a argumentação que veio, ela é muito... Ela é assustadoramente fraca, nada técnica. Eu diria até que são argumentos poeris, né? É muito... Surpreendeu a todos. Surpreendeu o país e, na verdade, surpreendeu ao mundo porque isso foi divulgado para fora do Brasil. Virou notícia internacional. Inclusive, o Guia acabou de receber um apoio de pesquisadores espalhados pelo mundo que trabalham com alimentação e saúde pública enfatizando que é um dos melhores instrumentos do Brasil... Desculpa... Do mundo. Ao contrário do que o Ministério... Do que essa nota disse, que é um dos piores do mundo. O Guia incomoda por quê? Na minha opinião, baseado nessa modificação última que teve em 2014, com esse apelo didático, as pessoas conseguiram compreender o Guia. Então, de fato, começou a haver uma troca, uma substituição gradativa de alimentos ultraprocessados, principalmente de alimentos ultraprocessados, por alimentos naturais ou preparações mais caseiras. E isso teve um impacto em consumo de industrializado. Ou a indústria prevê que isso possa ter um impacto grande. Então, a gente bateu, sem querer, numa indústria que visa lucro. Assim, o problema não é visar lucro. O problema é visar lucro acima da saúde. Quando um produto é criado, ele não... A gente não existe produto perfeito. O que a indústria bacana faz? A indústria que é bacana, ela trabalha em cima da melhora do seu produto. Ela vem à universidade, ela pede uma parceria com o pesquisador. Realmente, a ciência estaria contribuindo para melhor ou, pelo menos, para a redução de danos daquele produto. E assim, o produto vai evoluindo com o tempo. Agora, quando isso é ultrapassado, indo para o lado da indústria que tem um caráter perverso, né? A indústria de caráter perverso, ela faz o quê? Ela culpabiliza os alimentos, ela culpabiliza o indivíduo que tem a doença. Eu vou dar esses dois exemplos. O que é culpabilizar o alimento? Quando fica comparando, por exemplo, diz que, dependendo da quantidade de frutas que você consome, tem mais frutose do que o refrigerante. Então, é hipócrita fazer esse tipo de julgamento contra o refrigerante. Então, esse é um exemplo. E a culpabilização do indivíduo é quando o indivíduo é, por exemplo, obeso e aí... Ah, mas ele é obeso porque consumiu ultraprocessado. Não, o meu produto estava aqui. Ele é obeso porque ele consumiu demais o produto. Então, a culpa não é do produto. É do obeso que consumiu demais. Então, ele culpabiliza a pessoa. Então, toda hora a indústria tira a responsabilidade das costas dela e atribui ou para a comida natural ou para o indivíduo. E isso a gente não pode aceitar. Gostaria de saber dos resultados, então, dessa moção que os professores do curso de nutrição da Unicamp elaboraram e assinaram e para onde vocês enviaram essa moção e tudo mais. Alguns pesquisadores envolvidos nessa moção da Unicamp, então, principalmente da Faculdade de Ciências Aplicadas, do curso de nutrição, do NEPA, que é o Núcleo de Pesquisa em Alimentos, que está alocado na Faculdade de Ciências Médicas. E alguns pesquisadores também da Faculdade de Ciências Médicas, nessa movimentação estranha do Ministério, soltando um documento desse, a gente rapidamente se mobilizou para dizer que cientistas da Unicamp contradizem a nota, onde a nota diz que não tem ciência ali, e a gente diz que tem ciência sim, tem muita ciência no guia. Basicamente, o documento foi isso, é uma reafirmação disso, dos valores do guia, e nós publicamos. Onde foi publicado? Onde publica-se tudo hoje? Nas mídias sociais. Porque a nota também foi parar na mídia social, e isso foi espalhado. A gente tem tido um excelente retorno da sociedade como um todo, e essa carta já foi parar em Brasília, com uma resposta da academia. Não só a resposta do NUPENS, que é o núcleo que desenvolveu o guia lá na USP, não só eles já responderam diretamente ao Ministério, mas junto essa resposta foi a resposta da Unicamp, não da Unicamp, dos pesquisadores que aqui na nossa instituição pertencem para esse tipo de enfrentamento e de apoio ao guia, reconhecendo ele como um instrumento mais importante que a gente já criou para o tratamento, para a educação nutricional, como um instrumento de saúde pública. Então, que resultados vocês esperam, professor, dessa ação agora? Não é que a gente tenha um instrumento perfeito. Eu diria que nós temos o melhor instrumento que já foi criado, e um dos melhores, se não o melhor do mundo. Agora, se eles enxergam algum problema, coloquem argumentos técnicos e argumentos que valham a pena ser lidos, não esses argumentos que vêm nitidamente com interesses, a base de conflito de interesses. Certo. Professor Denis, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço.